A lupa já passou por cinco horas e lá que vem a grana rodeado de mulher O cheiro de meu pé, o cheiro de meu bar Já vi o meu macheto, o celular, puxa e virou por a porta Já tô pegando no meu pé É que eu cheiro de minha, eu vou de meu dedo Mas o que é brilhante dessa nova, quando eu tô caindo Tô desfogado e eu não vou sair É quando eu não ver, é quando eu não ver Já vi o meu macheto, o que é brilhante dessa nova, quando eu tô caindo Eu quero que me derrubar Mas o que é brilhante dessa nova, quando eu não ver, eu vou de meu dedo Eu sou assim, não vou dar Mas o que é brilhante dessa nova, quando eu não ver, eu vou de meu dedo Eu sou assim, não vou mudar Mas o que é brilhante dessa nova, quando eu sempre digo que eu não vou